Bom, seis meses atrás, com a chegada da primeira leva dos RS6 e RS7, o motor EA825, esse V8, que equipa esses carros e outros também do grupo, vem subindo no nosso ranking de motores mais preparados aqui na Vanguard. Desde então foram mais de dezenas de carros equipados com esse motor, que a gente já preparou aqui, e em média, o ganho médio dessas preparações está na faixa da uma centena de cavalos ou cem cavalos. Mas eu já venho dizendo aqui no canal que o real potencial dessa família, na verdade, está na casa do milhar. Eu estou falando aqui de dez centenas de cavalos, cem dezenas de cavalos ou mil cavalos. Chegou a hora de eu provar isso que eu já venho falando há algum tempo aqui no YouTube, com esse projeto, esse RS6. E aqui nós instalamos um kit de estágio... Três? Quatro? Não sei. Vamos entrar nos detalhes dessa preparação e vamos ver nesse vídeo se a gente conseguiu atingir essa marca cabalística de mil cavalos. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu nesse canal e está aqui pela segunda ou mais vezes, considere agora se inscrever e ativar as notificações. E não esquece da curtida, estamos gravando esse vídeo extremamente às pressas para não perder a oportunidade de mostrar isso para você. Sua curtida ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de trabalho. Vem com a gente! Bom, e aí eu mencionei lá no vídeo da Lamborghini Urus que existiam fabricantes de turbinas lá no exterior que tinham turbinas diferentes, com rotores mais eficientes, que eram capazes de produzir mil cavalos. mil cavalos. Mil cavalos é um número complicado, é um número polêmico porque ele já tem os quatro dígitos, ele é um pouco cabalístico, né? E muita gente acha que simplesmente você compra essa turbina, instala ela aqui e de repente você tem mil cavalos. Pum! Não funciona desse jeito, na verdade. A gente precisa abordar esse projeto de preparação como um todo, considerar todo o conjunto, todos os sistemas envolvidos aqui em produzir e entregar essa potência no chão para ver se a gente não tem nenhuma limitação. E acredito, a gente encontrou algumas delas aqui durante o desenvolvimento desse projeto, né? Para que daí assim a gente tenha uma plataforma capaz de produzir essa potência com confiabilidade e segurança. E aqui foram muitas semanas de trabalho para a gente chegar no resultado que a gente esteve agora e que você também já acompanhou esse carro aqui no vídeo lá da Full Power. Então vamos aproveitar agora e introduzir algumas das modificações que a gente fez aqui para que esse carro explorasse o real potencial do motor e das turbinas juntos. Vamos começar pela parte de entrada de ar do motor, falando deste intake aqui. Vou explicar rapidamente esse intake que nós estamos instalando aí na RS6, com um dos modelos que a gente tem ainda em estoque aqui. Mas a ideia é que a gente grave um vídeo mais específico contando os detalhes, porque aqui a gente tem muito ganho, principalmente com o kit de estágio 2, né? A parte de admissão do RS6, ela começa lá no para-choque e é aqui onde o intake começa. No caso, eles substituem essa peça por uma peça em fibra de carbono, certo? Esteticamente muito mais bonita, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a maçaneta de abertura lá do capô, né? Ela fica posicionada aqui, então essa peça substitui uma das grades frontais ali, bem na entrada do cofre do motor. Depois, o filtro em si ainda é o mesmo filtro que a gente utiliza nas programações de estágio 1. É um filtro BMC, que ele está lá dentro. Na verdade, o intake começa aqui no final da caixa de ar do filtro, né? Onde a gente tem essas duas entradas que são remodeladas, aproveitando o máximo de espaço. Lembrando que o capô está bem aqui em cima, então as dimensões e o espaço que tem ali disponível são pequenas. Não dá para trabalhar, por exemplo, com aqueles filtros cônicos que a gente vê em alguns outros intakes da Eventry. Mas eles aproveitam o máximo de espaço para fazer essa condução do ar com o mínimo de turbulência possível. Então, aqui a gente já tem esses inlets com uma área maior e daqui para cá começam alguns mangotes também com uma área muito maior. Originalmente, esse carro tem esses mangotes em plástico, na verdade, e com uma restrição muito grande. E no final, o que para mim é onde tem a maior área de ganhos aqui do intake, é o inlet que fica entre o mangote e a base da turbina. Esse inlet é remodelado para a gente ter essa condução do fluxo de ar aqui com um efeito mais laminar possível, sem gerar turbulência. Só que, nesse caso, eu estou segurando o inlet que é feito para a turbina original. A turbina que a gente substituiu nesse carro possui dimensões maiores. E isso precisa ser considerado aqui no design dessa peça. E o que a gente fez foi trazer um inlet que foi desenvolvido especificamente para essa turbina lá da Inglaterra, lá do pessoal da Eventry. Nós trouxemos aqui para o Brasil a primeira unidade. E aí a gente tem o casamento dos dois diâmetros, do novo diâmetro, da parte do inlet da turbina, com esse inlet condutor aqui do intake. A Eventry declara que esse intake instalado num carro que trabalha com pressões de estágio 2, ou seja, ainda nas turbinas originais, chega a ganhar até 60 cavalos e até 9 kgf de torque em algumas faixas do gráfico. Isso tudo otimizando essa parte de fluxo na admissão. Isso ainda a gente vai testar, mas não é nesse vídeo. Vamos voltar para o carro. Bom, uma vez apresentado o intake, que nesse caso é uma versão especial, a gente tem o inlet maior aqui para essas turbinas que são maiores também, pensando toda nessa questão do fluxo laminar sem turbulência, com a maior velocidade possível, a gente alimenta as duas turbinas com mais ar, certo? Uma massa maior. E chega a hora agora de falar das próprias turbinas. Então, eu vou mostrar um take que a gente gravou enquanto esse carro estava em montagem. A gente tem as duas turbinas lado a lado e dá para ver a diferença entre elas. Dá uma olhada aí. Com as turbinas lado a lado, a gente consegue visualizar a diferença entre a turbina original e a turbina híbrida que está entrando nesse carro. É uma questão visual de dimensões e formatos. Para entender, vamos dar uma olhada primeiro na parte quente, que é a parte impelida pelos gases de exaustão. É essa daqui. Vamos dar uma olhada aqui dentro agora. Aqui a gente consegue, na turbina original, acessar o ex do sor, que é essa parte final aqui do rotor da turbina. Duas coisas que você vai prestar atenção. Primeiro, o diâmetro ou o raio aqui do rotor, se eu pegar o meio dele e traçar até a ponta. E depois, o formato da aleta, o formato do blade. Veja como ele é um blade reto, certo? Agora, se a gente partir aqui para o outro lado, para o novo rotor da turbina, o que a gente tem é um diâmetro ou um raio maior e veja como o formato ele é de um blade arredondado. Esse compressor aqui, além de ter um ex do sor e um induçor também maior, certo? Então ele é mais eficiente por isso. O formato dele é mais aerodinâmico. Ele capta melhor a energia presente aqui nesse diferencial de pressão. Isso se traduz num compressor que vai gerar mais rápido e com mais eficiência. Vamos dar uma olhada na parte dianteira agora. Agora, é a mesma coisa. Agora é essa parte que comprime o ar novo da atmosfera lá para dentro do motor. Na original, nós temos um compressor. Dá uma olhada no diâmetro. E se a gente for aqui para o outro lado, a gente tem um diâmetro maior. Dá uma olhada nesse inlet aqui, como ele já foi usinado. E lá dentro a gente tem também o induçor do compressor maior, com o diâmetro ou o raio da aleta maior. Esse é o que a gente consegue acessar sem desmontar a turbina. Juntos eles formam o turbo compressor. Vamos botar esse lá dentro. Depois vai ter que fazer funcionar. Bom, depois das turbinas, vale a pena a gente também falar da parte de escapamento, de exaustão aqui. A gente precisa de um fluxo melhor. E também a gente tem a chance aqui de melhorar o ronco. E esse carro não ganhou qualquer escapamento. Dá uma olhada no que a gente instalou aqui. Bom, aqui na Vanguard é Natal toda vez que tem unboxing de Akrapovic. O sistema inteiro está aqui, basicamente. A gente tem lá os midpipes, o catchback, as ponteiras e o sistema eletrônico ali com o canho sniffer, a central para controlar as válvulas. Vamos falar rapidamente aqui de cada um desses componentes, começando com o midpipe. O que chama a atenção aqui no midpipe? Primeiro, a espessura. Isso aqui é um sistema de 1,6 milímetro. Então, está entre um titânio mais fino, que produz aquelas frequências mais altas, mas também é mais difícil de trabalhar. E um processo já semi-fabril, com alguns dos moldes aqui já utilizando maquinário para fazer a construção. Outra coisa que chama a atenção aqui é que o carro já vem com as válvulas. Essas válvulas eletrônicas são hoje fonte de muita dor de cabeça para quando a gente faz modificação nos escapamentos, instala esses escapamentos. Quando a gente instala e utiliza a válvula original do carro, geralmente tem luz acesa, dá alguns códigos de erro lá na central do motor. O Krapovic já mandou o motor aqui e eu acredito que ele já vai estar calibrado. Se ele não tiver, a gente vai passar um trabalhinho para fazer isso aí funcionar, mas a gente sempre consegue no final. Mas o que mais chama a atenção aqui no midpipe é essa peça aqui. O que chama a atenção é que esse X-Pipe é fundido em titânio. Dá para ver pelo aspecto da peça. Aqui a gente tem um ganho de performance, porque existe o efeito de escoamento, quando você tem os pulsos passando aqui no duto contrário e também sonoro. Vamos dar uma olhada agora no catchback. Bom, esse daqui são os abafadores traseiros aqui do RS6. E é uma peça bem impressionante, porque tem muito titânio aqui. E todos os abafadores são feitos em titânio também. Coisas que chamam a atenção. Lembrando que os gases vêm por aqui, lá pelo midpipe. Cada bancada entra aqui. Aqui a gente tem um sistema mais oco. Parece que não há nenhum tipo de manta aqui, pelo próprio barulho. Mas aqui, veja como é mais sólido o barulho. Como é que funciona isso daqui? Então o que eu estou vendo aqui tem igual lá do outro lado. A gente tem essa saída principal controlada por uma válvula. Válvula também com essa fundição em titânio. Dá para ver ela fechada aqui. Quando ela está fechada, os gases, os pulsos de combustão são conduzidos aqui para dentro. Então eles vêm por aqui e passam para esse sistema de abafamento. Então nós temos dois níveis de abafamento aqui. Com a válvula fechada, a gente não tem mais a comunicação com esse duto. Os gases preferem sair por aqui porque tem menos restrição. E esse abafador mais denso não faz o seu trabalho. O som fica mais alto. Quando a válvula fecha, aí os gases não tem por onde sair. Eles vão ter que passar por esse abafador central e saem pelas ponteiras do meio. Bem interessante. Dá para ver aqui, a gente consegue, espiando, que o processo de fabricação interno também foi purgado. Então a gente não tem aquelas sodas de titânio oxidadas. E bem complexos e bem diferentes desse lado aqui. Por fim, nós temos as ponteiras que vão ficar lá no para-choque. Esse material também de titânio. E aqui, fibra de carbono, apenas estética. É fibra mesmo, dá para ver por aqui. Bem legal, bem premium. Que nem eu disse, toda vez que a gente tem um unboxing de Akrapovic aqui no canal, é Natal. Porque eles são bem interessantes. Esse escapamento foi difícil de achar porque, na verdade, a indústria inteira de peças de performance para esse carro está com shortage. Está com falta de peça e a gente conseguiu localizar esse escapamento por pura sorte. E aí eu sei que vai vir uma pergunta. Por que a gente não está montando um Secret Weapon para esse carro? Bom, o RS6-C8 não faz parte do portfólio da Secret Weapon. Então aqui a gente tem que improvisar e trazer coisa de fora para chegar nesses resultados diferentes. E a Akrapovic é uma das melhores, se não a melhor opção para esse carro. Vamos ver como é que fica, né? Bom, chegou aquela hora de falar dos números e das curvas de potência e torque desse carro. A gente tem esse carro, a primeira vez que esse RS6 veio para a gente, a gente passou ele para um kit de estágio 2 calibrado para pódium. Com uma calibração bem agressiva, no sentido de extrair o máximo de potência que a gente conseguiria ali. E na melhor passagem desse carro, a gente, no kit de estágio 2, a gente chegou ali aos seus 620 cavalos de roda e 96 kgf de torque, certo? Esse pico de torque dava lá por volta dos 4 e 200, só que desde os 3.000 rpm o carro já estava com mais ali de 85 kgf de torque nas rodas. Bom, esse foi o nosso ponto de partida. Depois a gente fez as modificações, instalamos todas aquelas peças lá no carro e aí começamos as calibrações. E desde o momento que a gente começou, da primeira passada até a última, de quando a gente soltou esse carro na rua, se passaram quase três semanas. E foram três semanas de muito trabalho, de muitas passagens, tá? A gente tem pastas e pastas aqui. Eu, deixa eu dar uma contada no número de passadas que a gente teve só nesse carro. Bom, no total, o que a gente teve de passadas a feridas até o final, sem contar aquelas onde o carro falhava e aí a gente cancelava a passada, são 72 testes que a gente tem aqui nas pastas. E durante essas três semanas a gente foi criando a intimidade com essa plataforma, entendendo quais eram as limitações nas condições das hardwares que estão instalados, o tipo de combustível que a gente está usando nesse carro, no caso a pódio e também das condições do motor, do projeto e trabalhando em incrementos graduais ali de pressão, né? A gente já tem algumas referências de quanto de pressão os motores lá fora já estão quebrando, né? E a gente definiu os nossos tetos. Os tetos são aqui, o estágio 2 está mais ou menos aqui e a gente tentou explorar mais ou menos aqui. Estou falando de pressões de coletor ali. Bom, a gente sai de um estágio 2 de 620 de roda e os seus 90 e 596 quilograma força de torque e sai para uma calibração já final, que inclusive foi essa calibração que a gente utilizou para correr lá no dia na Full Power de 2.3 bar, uma mistura de lambda ali por volta dos, não vou falar, e nem dos incrementos de ponta e também outros detalhes que a gente trabalha aqui na programação dessa central. A gente sai dos 620 de roda e dos 95 quilograma força, 96 aqui, para 110 de pico. Os dois picos de torque são na mesma rotação basicamente aqui entre esses mapas. Então a gente está ali por volta dos 4 e 300, mas com uma pegada de torque mais lenta por causa do tamanho das turbinas. Então o motor enche mesmo a partir dos 4 mil, onde está esse pico de torque e sustenta muito mais torque lá em altas. Se a gente pegar aqui por volta lá dos 5 e 800, as turbinas originais produziam por volta de 77 quilograma força de torque e nesse mapa a gente ainda está a 100 quilograma força de torque. Então a gente está trabalhando com 23 quilograma força de torque de diferença quase, né, ali em altas rotações. E isso corresponde a um carro de 810 cavalos de roda com essa calibração de 2.3 bar. 810 cavalos de roda com turbina sobrando. Se você notar a curva de torque, existe um teto nela e esse foi o teto que a gente trabalhou no arquivo do mapa, né. E foi esse o arquivo que a gente utilizou para correr lá na Full Power. Aqui a gente considera já como se fosse o limite de torque do motor com os componentes internos originais, certo? Mas a gente não parou por aí, né. A gente explorou também um pouquinho mais de pressão em algumas passagens. Estou falando de 0,1 bar a mais, ainda não explorando todo o potencial dessas turbinas. Então o mapa de 2.4 e a gente chegou aos 850 cavalos de roda. Foi apenas poucas passagens, né. E 121 kgf de torque aferidos no modo 4x4. 121 kgf de torque. E ainda aqui com teto de pressão na turbina. Aqui já é território desconhecido, né. Então as passagens foram super controladas, super criteriosas, né. O motor ali nas condições mais frias possíveis. A gente também trabalhou com um aditivo de octanagem dentro da gasolina nessas passagens aqui do mapa de 2.4. Em condições controladas, né. Para evitar ao máximo você ter uma detonação. Porque ali a gente já está trabalhando nesse teto. Já encostando nesse teto que eu mencionei agora no início. São 10 kgf a mais de torque com 0,1 de pressão a mais. Ou seja, pico de eficiência de turbina também. A gente está falando disso aos mesmos 4200 rotações, né. E correspondeu aos 850 cv. Se a gente trabalhasse um pouquinho mais ainda nesse mapa. Esse resultado ainda poderia ser maior. E se eu aumentasse ainda mais a pressão. Liberasse 2,5 bar de pressão, por exemplo. A gente provavelmente beliscaria os 880, 890 cv de roda. Mas os internos não aguentam esse tipo de... Esse nível de torque, né. Enfim, os 850 cv dessa passagem e os 120 kgf de torque. 122, para ser mais exato. Correspondem aí, se a gente trabalhar naquele cálculo de perda. Apesar de que nesse nível de potência, esses cálculos costumam já perder um pouco de precisão. Mas se a gente trabalhar com uns 15% de perda, a gente está falando de um carro. De um motor produzindo mil cavalos. Mas, para uso do dia a dia, a gente não está trabalhando nesse nível de pressão. A gente tem um mapa diferente, que a gente fez uma calibração para que o dono consiga explorar os outros atributos desse carro. E utilizar o carro com muito mais potência do que o estágio 2. Utilizar um pouco de eficiência volumétrica, mas num mapa conservador. Em termos de filosofia de combustível, ponto, NOC, sensor. Enfim, com vários fail shapes ligados, né. Temperaturas também, né. E a gente trabalhou, soltou esse carro na rua com um mapa de 735 cavalos de roda e 107 quilograma força de torque. Então, basicamente, 10 quilograma força de torque a mais entre a diferença dos dois picos. Apesar que em altas isso corresponde até 14 quilograma força de torque, né. Ali por volta dos 5,700. E 110, 115 cavalos de roda de ganho em cima do estágio 2, certo. Se a gente comparar com o carro original, né. Nas afilições que a gente tem desses carros originais. A gente estava falando de um carro com 73 quilograma força de torque nas rodas. E 525 cavalos de potência nas rodas, né. E a gente está falando de 73 para 107. E de 526 para 535. Ou seja, 200 cavalos no mapa de rua. Se a gente comparar com o mapa de 2,4 bar, onde a gente conseguiu explorar um pouquinho do potencial dessas turbinas. A gente está falando de uma diferença ali de 526 para 850. E 73 para 121. Basicamente, acho que o maior delta que a gente já viu aqui num kit dessa magnitude. É muita diferença mesmo. E aqui está a prova de que a gente já vem falando há muito tempo aí que é um motor elástico. É um motor subutilizado, né. E quando a gente põe turbinas que tem realmente potencial. Ainda a gente está falando de uma diferença aí de... Deixa eu fazer um cálculo aqui. Para não falar besteira. 49 quilograma força de torque nas rodas. E isso entre os picos, né. Que em algumas áreas aqui a gente tem uma diferença até maior. E basicamente 320 cavalos de roda. Nada mal. Bom, a gente já mostrou na pista como é que esse carro se comportava. Um cenário um pouco não convencional. Mas fica a dúvida. Como é que ele se comporta agora na vida real, né. Com essa calibração para dia a dia, para uso constante, né. Você ainda tem uma reserva de potência muito grande. Mas, se eu quiser retomar de novo... É divertido. Mas eu também posso chegar e botar o carro no modo automático. No drive, né. Tirar do Sport. E ele se comporta como um carro original. Mas tem um efeito retardado. Das puxadas. Na verdade, para o cenário do dia a dia. Até nesse cenário. Coisas que eu já falei em muitos outros vídeos, né. Nesse momento que eu estou apertando 30, 40% do pedal. O carro está produzindo 20 kg a força, 25 kg a força. Numa faixa do mapa, onde ele está basicamente original. Mas, se a gente considerar as modificações que a gente fez. Que aumentaram a eficiência desse motor. Ele não só está consumindo a mesma coisa. Que ele consumiria como se ele fosse um carro original. Mas eu acredito que em alguns cenários, ele está até consumindo menos. Ele está mais eficiente, né. E essa reserva de potência aí dos 730 de rodas. Os mais de 100 kg a força de torque. Ficam reservadas lá para aquela metade até 100% do pedal. Dá para rodar normal aqui na cidade. Bem low profile. Sem chamar atenção. Confortável. Massagens no banco. Ventilação. Civilizado. Ou. Você vai e faz a ultrapassagem. Enfim, faz o que você está afim. Com essa reserva de potência extra. E vale reiterar a pergunta. Daria para rodar com os mil cavalos? Isso é confiável? O que a gente acredita no nível de pressão de turbina. Que a gente estava trabalhando. O nível de torque. A gente teria que abrir esse motor. E fazer a forja dos componentes internos. Então trabalhar com principalmente pistões e bielas forjadas. É o principal fator limitante aqui. Para a gente utilizar esses mil. E na verdade até ultrapassar. Porque a gente está trabalhando com teto ainda de pressão. Ou seja, essas turbinas elas constroem mais. E a gente não conseguiu explorar. Só baixar a marcha e ele vai para o manual. E se transforma completamente. Mas não é a ideia aqui. Bom, por fim. A gente conseguiu nesse vídeo. Provar o que a gente já havia falando há muito tempo aqui. O real potencial desse motor. Se você tem um carro com um desses motores. Daqueles que eu falei. RS6, RS7, RSQ8. Panameira. Cayenne Turbo. Lamborghini Urus. Está provado aqui. Que o estágio 2 mal faz cócegas na plataforma. O carro roda sem luz. Fez uma arrancada sequente. Várias puxadas. Em um clima bem hostil. Extremamente quente lá na pista. De arrancada na Full Power. Se você ainda não viu esse vídeo. Clica aí. E dá uma olhada. E está aí. Comprovado. Puta plataforma. Os melhores V8 do mercado. Talvez o último. E ele é bem divertido. O único problema da RS6 é o peso. 2 toneladas e 200 é sacanagem. Imagina esse nível de potência. Por exemplo. Num 911. Ia ser outro nível. Não ia ser mais montanha russa. Que é esse carro. Ia ser nível de foguete espacial mesmo. Bom. Hora de entregar o carro. Terminamos aí o projeto. Se você tem interesse. Em saber mais sobre essas preparações. Que a gente faz aqui nesse carro. Ou se você simplesmente. Tem interesse em manter a manutenção. Do seu europeu em dia. Saiba que você sempre pode contar. Com os serviços que a gente oferece. Aqui na Vanguard. Uma oficina especializada. Em preparação e manutenção. De fato. Nós fazemos tudo aqui. Que nem você pode acompanhar aqui. No vídeo da preparação desse carro. Então se você gostou do projeto. Não esquece de deixar curtida. Ela incentiva muito a gente. Continuar produzindo esses vídeos. Mesmo que rápidos. Aqui no meio do nosso dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal. E gosta. Desse tipo de conteúdo. Inscreva-se agora. Ative as notificações. A gente ainda tem bastante vídeos aí. Para soltar até o final desse ano. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa daqui. É a Vanguard. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Guilherme. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL